Opa minha gente, nós estamos passando aqui nas redes sociais da Rádio Grande Serra, nas redes sociais também do blog do Vinícius Oliveira, pra mostrar pra você como é que tá hoje a expectativa da cidade e o acesso e a estrutura ao São João mais gostoso do Brasil, o Parque Três Vaqueiros, onde a partir de hoje, terça-feira, dia 20, dá-se início às festividades de São João deste ano. Uma festa de grande expressividade em todo o estado de Pernambuco e a equipe da Grande Serra hoje mostra tudo pra você. Vem comigo! Estamos aqui na entrada do Parque Três Vaqueiros, a 2 quilômetros do centro de Araripina, são 5 minutinhos. Faça o acesso e a gente agora vai mostrar toda a estrutura pra você. Vem comigo! Esse é o nosso corredor que fala, o corredor de acesso, que já confere o clima de um lindo que dá boas-vindas para o festejo que tem a cara do povo logo assim. Nós já estamos aqui no pátio do Parque Três Vaqueiros, o polo principal do forró do que eu esqueci de seguir em Araripina. Nas imagens, você confere toda a estrutura montada, barracas, ficha de dança, e o palco, esse palco grandioso, onde se apresentarão artistas que se renova nacional e artistas também muito ligados ao segmento regional. MPB, Zé Ramalho, Música Eletrônica, Alok, João, tem Natanzinho, Axé, tem Léo Santana, uma mistura de ritmos para comemorar, para celebrar o São João 2023 de Araripina. Música E é nesse ritmo junino que a gente vai encerrando aqui. Temos questão de vir mostrar para você como é que está o acesso, como é que está a estrutura, para você que vem curtir o São João e Araripina, boas festas, aproveite, dance mais perto, seja feliz, valeu! Música 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 Música